264 mil pessoas moram na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Os pequenos terrenos em ruas estreitas deram lugar a moradias irregulares e não a praças públicas. Os moradores cobram áreas de lazer e atividades para ocupar os jovens e afastá-los da criminalidade. A região tem hoje um céu. Quase 30% dos domicílios estão em favelas. O terceiro pior índice da capital. Na estrada Lázaro Amâncio de Barros, às sextas-feiras, acontece um pancadão. O baile regado a bebidas e drogas é num bar, mas também na rua. Em alguns bairros, são escadas, vielas, corredores e nem os serviços básicos, como coleta de lixo, chegam. No distrito, há muito lixo abandonado. O asfalto e as calçadas também são irregulares. Em alguns trechos, é preciso andar nas ruas. Córregos sujos e falta de saneamento básico marcam o distrito. A Brasilândia deve ganhar um hospital municipal, que está em construção. A população também pede mais postos de saúde para atender à demanda. Faltam também vagas em creches. 2.654 crianças ainda aguardam na fila. O terreno onde seria o Parque da Brasilândia, na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, foi invadido e árvores derrubadas. O projeto não saiu do papel. As obras da linha 6 Laranja do metrô, que vai facilitar o acesso dos moradores ao centro, estão suspensas. As obras da linha 6 Laranja do metrô, que vai facilitar o acesso dos moradores ao centro, estão suspensas. a imagem 6 Laranja do metrô, que vai facilitar o acesso dos moradores ao centro. A imagem 7 Laranja do metrô, que vai facilitar o acesso dos moradores ao centro, estão suspensas. Obrigado.